O Tribunal de Contas convida a todos os judicionados, a população em geral, para participar do lançamento do nosso site que trata da primeira infância. Uma política pública extremamente importante, de uma prioridade nacional, que o Tribunal de Contas de Alagoas se engaja nesse sistema e partindo até na vanguarda. Nós estamos lançando o nosso site com as informações que serão colhidas de todos os nossos judicionados e serão catalogadas e vai ficar à disposição de todos aqueles como um grande parâmetro, a evolução, o cuidado que Alagoas está tendo com a sua primeira infância. É muito importante, é um tema, como disse e repito, de âmbito nacional e nós convidamos a todos os nossos judicionados e pessoas que estejam envolvidas com a causa que participem.